Livro de Gênesis capítulo trinta e nove José na casa de Potifar E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismailitas que o tinham levado lá. E o senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela, que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então, falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo, e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ele ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o senhor prosperava. E o carcereiro Mor é minha pergunta, e Olympic,at 파-resente fez o seu atitude, Então, meu carcereiro Mor,